E aí pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre estratégia em scalping, rompimento de pivô. Lembrando que essa estratégia pode ser usada tanto para scalper como day traders também, porque ela é uma estratégia, na verdade ela é a base do mercado financeiro e vou mostrar para você. Vamos lá! Bom, primeiro de tudo você tem que saber o que é um pivô. Vou mostrar para você o que significa um pivô. Um pivô nada mais é do que isso aqui, o mercado, você pode ver que ele faz as correções, o mercado, vamos supor, que ele vinha caindo. De repente ele faz uma correção, quando ele romper esse fundo aqui, isso aqui é chamado de rompimento de pivô, nesse caso um pivô de baixa. Quando o mercado faz uma correção para cima, faz um movimento de alta, ele corrige, e se ele romper esse movimento aqui, isso aqui é um pivô de alta. E o mercado trabalha assim, se eu romper aqui novamente, outro pivô de alta. Vai fazer um movimento de baixa, uma correção, ele faz um movimento menor, se ele romper aqui, o movimento é o rompimento de pivô de baixa. Isso aí é o pivô. O pivô é muito claro, muito fácil de entender, né? Vamos novamente, um pivô de alta significa que o preço subiu, de repente o preço fez uma correção, se o preço romper o topo anterior, ele forma um pivô de alta, certo? Quando o preço reverte, por exemplo, ele faz uma correção, depois ele volta e não consegue romper o topo anterior, e ele rompe o fundo anterior, então ele armou o pivô de baixa. E assim ele vai indo, romper aqui, é mais um pivô de baixa. Então esses são os rompimentos do pivô. O problema é começar um pivô de alta, corrigiu, rompeu aqui, armou um pivô de alta. Então vamos fazer uma estratégia agora, vou ensinar para você, como fazer isso operacionável, ou seja, como fazer de fato essa estratégia aqui. Beleza? Segue o vídeo. Então pessoal, agora que você já sabe o que é um pivô de alta e pivô de baixa, vou dar aqui um exemplo agora no gráfico para você entender. Veja bem, o preço fez esse movimento aqui, certo? Corrigiu. Se ele romper aqui, isso aqui é um pivô de baixa, certo? Você pode ver. E dentro desses movimentos de pivô de baixa, acontece pivôs menores. Por exemplo, aqui tem um pivô. Esse movimento aqui, corrigiu, rompeu aqui, pivô de baixa. Corrigiu, pivô de baixa. Corrigiu, pivô de baixa. Preço subiu, corrigiu, rompeu aqui, pivô de alta. Corrigiu, rompeu aqui, pivô de alta. Corrigiu, rompeu aqui, pivô de alta. E assim o mercado vai indo. Por exemplo, vamos continuar. O preço fez esse movimento aqui, corrigiu, rompeu aqui, É um pivô de baixa. Fez esse movimento aqui, corrigiu, rompeu aqui, pivô de baixa. Então eu vou ensinar agora como é que a gente faz para operacionalizar esse movimento do mercado. Então, eu uso a ferramenta de Fibonacci para fazer a projeção do movimento. Por exemplo, vamos supor que o preço vai formar aqui um pivô de alto. O preço vai cair aqui e a gente pode traçar a nossa Fibonacci. Porque nós temos um topo e nós temos um início do movimento, que eu chamo de fundo. Início do movimento, fim do movimento. Então pegamos a nossa ferramenta de Fibonacci do final do movimento e arrastamos para o início do movimento. Ou seja, um valor que começa de 0% e vai até 0%. Qual é o pivô clássico que nós esperaríamos nessa situação? O preço fazer isso aqui. Uma correção e depois continuar o movimento. Porém, o preço pode fazer a seguinte situação. Olha o que pode acontecer aqui. Pode acontecer do preço subir até aqui, cair, subir, em vez de armar um pivô de alta, ele armar um pivô de baixo. Ou seja, dele começar trabalhando para baixo. Então, como é que a gente se protege usando a ferramenta de Fibonacci? Você tem que entender que não existe 100% no mercado. Ou seja, qualquer estratégia que você vai fazer, ela existe falha. Ou seja, você não vai acertar 100% das vezes. Mas, você identificou uma estratégia, você tem que operacionalizar essa estratégia. E é isso que eu vou ensinar aqui. Como é que a gente faz para operacionalizar esse pivô de alta e pivô de baixo. Simples. Olha só. Se a nossa regra será o seguinte. Acreditando que isso aqui será um pivô de alta. Por exemplo, o preço fez isso aqui. Vai retrair e vai subir. Onde vai ser a nossa entrada e onde vai ser a nossa saída? Bom, vai ser o seguinte. Temos que ter regras. Qual que é a primeira regra? A primeira regra seria o seguinte. Se o preço não voltar até no nível de 50%, ou seja, vamos supor que o preço voltou até aqui. Por enquanto, a gente não faz nada. O preço veio, tocou no nível de 50% ou abaixo. Opa! Aí sim, a gente já deixa uma ordem pendente. Nesse caso aqui, um buy stop um pouco acima do topo anterior. Com uma saída no 161 de Fibonacci. Ou seja, essa aqui seria a nossa saída. E o nosso stop loss, metade desse movimento. Por exemplo, se aqui nós temos um alvo de 300 pontos, nosso stop loss será de 150 pontos. Nesse caso aqui, no vídeo, eu estou fazendo mais ou menos, mas na hora você consegue fazer os cálculos bem certinho. Só para esse vídeo não ficar tão longo. Veja, o que seria o ideal? Enquanto que o preço está trabalhando aqui, a gente não bota as ordens pendentes. O preço tocou no nível de 50%, opa! Botamos as nossas ordens pendentes. E vamos supor que o preço vai ficar andando para lá e para cá. E ele ultrapassou esse nível de 23%. Ou seja, fechou um candle abaixo desse nível de 23%. O que a gente faz? Nós não entramos na operação ainda, certo? Então pegamos a nossa operação e cancelamos. Por quê? Descaracterizou o pivô de alta, porque o pivô de alta aqui não pode ultrapassar muito essa região aqui. E ultrapassar o 23% está descaracterizado. Ou seja, ele pode vir no máximo até no 23%. Lembrando que ele pode vir no 38%, que seria o ideal, e até 50%. E antes disso, a gente não deixa a nossa ordem dependente, só quando tocar aqui. Então o melhor cenário seria, por exemplo, tocou em 38.2, armamos a nossa ordem e esperamos esse movimento aqui, de rompimento, e pegar no nosso alvo. Ou seja, esse aqui seria um cenário ideal. Então para nós protegermos a nossa operação, vou explicar de novo. Veja, a gente não entra na operação se o movimento fazer o seguinte, o preço aqui, ele começa a cair, 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 a gente cancela a operação, certo? Se o preço vier até aqui e não tocar ainda no nosso nível, a gente também não bota a nossa ordem. Então a estratégia era muito simples, olha, tocou no nível de 50% e ficou entre 50% e 23% os candles, ou seja, não pode fechar um candle abaixo, deixa a nossa ordem armada e a hora que pegou a nossa ordem, por exemplo, vai ali e vai, acionou a nossa ordem, pronto. A partir daqui você não faz mais nada, você só deixa o preço trabalhar, o preço pode fazer isso aqui, isso aqui, e depois pegar a nossa ordem. Você já vai estar com o stop mais ou menos por essa região aqui. Então eu vou dar alguns exemplos aqui e vai começar a ficar claro para você, se ficou um pouco confuso, você vai começar a entender. Vamos para a estratégia. Veja, identifiquei aqui, como eu mencionei ali, um pivô, certo? Um fundo, o início do movimento, um fim do movimento. O preço começou a subir, eu vou pegar minha ferramenta de Fibonacci. Nesse caso aqui, como é um movimento de baixo, eu pego do início do movimento e vou para o fim do movimento. Nesse caso aqui, note que o preço, ele voltou, enquanto o preço estava voltando aqui, a gente estava esperando ele voltar no mínimo até 50% e não podia ultrapassar 23%, certo? Então, quando o preço, ele tocou nos 50%, opa, vamos armar a nossa ordem, deixando a ordem, aqui nesse caso, um sell stop, um pouquinho abaixo. Nosso objetivo, lá no 1.61.8 e o nosso stop loss, 1 para 2, o nosso stop metade do nosso take. Por exemplo, aqui deu 517, então seria mais ou menos uns 255, por aí, 256 de stop. Ok, beleza, olha o que teria acontecido aqui, o preço veio. Quando o preço caiu, nesse candle aqui, ele acionou a nossa ordem. Nesse candle aqui, ele acionou a nossa ordem e foi um take muito bonito, certo? Ou seja, opa, uma vitória, o pivô de baixa aqui funcionou. Quando você tem um take, por exemplo, aqui, você começa a procurar outros movimentos de pivôs. Por exemplo, eu vou acelerar agora, aqui é um pivô, está vendo? Aqui é um pivô que veio até no 38.2, ali, ou seja, pegou a nossa ordem aqui, mas provavelmente um take profit. E assim você vai indo, você pode ir baixando o stop. Veja que aqui, ele não ultrapassou, não veio até no 50%, ou seja, não deu entrada. Aqui, o que aconteceu? Veio até no nível de 50, aqui deu entrada e aqui deu um stop. Veja que nem sempre protege. Veja que aqui, a gente já virou a mão. Ou seja, o preço ele subiu, ele caiu, está dentro do nosso padrão. Vou até dar um zoom aqui para você entender melhor, para você visualizar melhor. Veja bem, por que está dentro do nosso padrão? Aconteceu tudo o que a gente gostaria. O preço subiu, certo? Temos um ponto inicial, temos um ponto final. Retraiu, opa, retraiu mais do que 50%, não ultrapassou o nível de 23%, então está armado. E olha só, mais uma ordem bem executada. Para a próxima operação, temos esse movimento aqui. Novamente, note que o preço dessa vez não veio até 50%, então nada a fazer. Vamos para o próximo nível. Esse nível aqui, também nada a fazer. E assim você vai indo, note que, olha só, tem pequenos micro scalpers que dá para fazer scalping. Esse aqui é um pivôzinho. O preço veio, retraiu, ou seja, retraiu até o 38%, tem que ser mais do que 50% e no máximo até 23%, mais um take. Esse outro nível aqui, você consegue identificar aqui o pivô? Aqui, movimento mais de 50%, a nossa entrada estaria aqui. E o que aconteceu? Olha até onde o preço foi. Minimetricamente no meio a um. Lembrando que o nosso stop estaria mais ou menos por aqui, dois para um, ou seja, mais um objetivo. Isso aí pessoal, espero que você tenha gostado dessa estratégia de pivô. Você pode usar em qualquer time frame e você vai ver que ela funciona muito bem. Por exemplo, que nem aqui, você consegue ver esse movimento aqui. Olha só, o preço subiu, de repente ele caiu, está vendo? Você poderia deixar a sua ordem pendente aqui, mas veja que depois o preço, ele caiu abaixo do 23%. Então você cancelaria essa ordem. Por isso que a Fibonacci aqui está protegendo nós, porque nós estamos operacionalizando o sistema. Veja, se eu acreditasse depois que isso aqui é um pivô de alta, veja que eu poderia deixar a ordem pendente aqui, certo? Mas o que deu? Saiu fora do nosso padrão. Porque o pivô de alta aqui foi descaracterizado. E depois ele começou a montar pivôs de baixo. Como você pode ver. Isso aí pessoal, espero que você tenha gostado dessa estratégia de pivô. Você pode usar em qualquer time frame. Não precisa ser só para scalper, pode ser para day trader ou swing trader. É isso aí pessoal, essa é a estratégia que eu quis trazer aí. Pode começar a fazer backtests e aplicar aí, você vai ver que ela funciona muito bem. Valeu pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal e é nóis. Valeu! Deixe um like, se inscreva no canal e é 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 um like, se inscreva no canal e